Boa noite, que Deus e os céus te guardem, noite de bênção, noite de vitória, esse horário que eu ensino sempre que o próprio Deus chama de a hora sagrada, a Bíblia chama de a hora da viração, dessa noite eu tenho um direcionamento espiritual que será muito poderoso para abençoar sua vida e até trazer uma grande mudança de cenário, como eu gostaria que a maioria das pessoas ouvissem esse direcionamento, esse ensinamento que eu vou entregar da parte de Deus, porque uma pessoa que aprende esse direcionamento que eu vou passar nessa noite, com certeza ela começará a viver grandes mudanças de cenários em várias áreas de suas vidas, então tudo que eu vou falar aqui nessa noite vai te ajudar muito, o mundo espiritual ele existe e muitas pessoas por não entender o que é legalidade, elas mesmas amarram, elas mesmas travam a sua vida, quando as pessoas entendem o que é legalidade no mundo espiritual, elas passam a não dar lugar para o inimigo, para o adversário, falei um pouco há dias atrás e vou falar mais um pouco aqui nessa noite, eu quero que já nesse momento você escreva aí abaixo o seu primeiro nome e já comece a dar legalidade no mundo espiritual, você irá escrever o seu primeiro nome e depois a frase, eu sou abençoado, isso aí já é uma legalidade, você irá entender, eu sou abençoado ou eu sou abençoada, seu primeiro nome e logo depois essa frase, você está fazendo uma afirmação que você é uma pessoa abençoada, amém? Enquanto as ovelhas estão escrevendo, eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, eu sou o bispo Bruno Leonardo e eu digo isso aqui sempre, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus e se você está aqui é o sinal que Deus quer que você se aproxime dele e eu vou te adotar em oração a partir de agora, eu vou cuidar de você em oração, sabe o que é cuidar em oração? É todo dia quando nós pedimos a Deus por uma pessoa, pedimos que Deus venha guardar, proteger, livrar de todos os males, assim será eu contigo, amém? Eu vou te direcionar que você se inscreva no canal, é gratuito, você não vai pagar nada, a partir do momento que você se inscreve, sempre que eu entrar aqui, o próprio YouTube vai mandar oração para você, tá bom? Aqui abaixo, tá vendo aqui? Você verá a palavra inscrever-se, eu quero que você clique, quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sino, você clica também e por último você verá a opção todas, você clica, somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e clicar na opção todas, eu estou com a Bíblia aqui aberta, perdoe, eu estou com a Bíblia aqui aberta e o que eu vou ensinar para você hoje, o que eu acho que nós temos que carregar durante a vida inteira e nunca mais esquecer, esse direcionamento que eu vou dar é um deles, ovelha querida. Muitos aqui já sabem ou já fazem isso, já vigiam, mas eu quero que você ensine as pessoas que você ama, eu quero que você passe esse ensinamento, terminando aqui, compartilhe, porque existem pessoas que fazem, que fazem isso aqui, o que eu vou falar que não pode fazer e fazem sem ter noção, no automático e elas mesmas atribulam a sua própria vida. No livro de provérbios capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem utiliza, quem sabe utilizar comerá do seu fruto. Quando a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua, não está falando da língua em si, mas está falando do poder da palavra, o poder que existe na palavra existe na palavra, existe poder, existe força, tanto na palavra positiva quanto na palavra negativa. Se as pessoas soubessem que aquilo que elas liberam, que elas liberam através das palavras tem um poder muito grande, elas vigiavam mais aquilo que elas falavam. Existem pessoas, não sei se você conhece, que na hora da ira, quando estão revoltadas e aí fala o que quer, fala o que vem na cabeça e depois fala assim, não, mas eu falei de boca para fora. No mundo espiritual não existe isso, de boca para fora. Eu falei de boca para fora, ou eu falei brincando, ou eu falei sem querer, tem uma frase que diz assim, há três coisas que não voltam atrás, uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra proferida. Quando você fala, não tem como voltar atrás. Existem pessoas que elas não entendem o poder das palavras e aquilo que você profetiza vai acontecer na tua vida. Se uma pessoa, ela tem o hábito de reclamar, o mundo espiritual vai trabalhar para aquilo que ela está falando aconteça cada vez mais forte. Eu vou dar exemplo, a pessoa diz assim, parece que eu nasci para sofrer. Às vezes eu acho que eu, está repreendido, às vezes eu acho que eu nasci para sofrer. Ela está liberando uma palavra, uma profecia. O mundo espiritual vai fazer com que aquilo aconteça, o próprio inimigo vai pegar aquela palavra que é uma legalidade que ela deu e vai começar a agir para que ela venha sofrer mais. Você entende? Por que que você acha que na Bíblia o próprio inimigo disse para Deus, deixa eu tocar na vida dele que ele vai blasfemar na tua face? Mas a Bíblia diz, em nenhum momento Jó pecou contra Deus, em nenhum momento Jó usou a palavra que saía de sua boca para reclamar ou para falar algo que no mundo espiritual seria uma brecha para o inimigo, uma brecha para o adversário. Existem pessoas que elas vivem reclamando, reclamando. Escute, olha o sentido dessa palavra, reclamar. Clamar quer dizer pedir, clamar quer dizer orar. Quando eu estou clamando, quando eu clamo, eu estou pedindo. Reclamar é você pedir duas vezes. Então quando uma pessoa abre a boca para reclamar algo, ela está pedindo aquilo de ruim na vida dela duas vezes. Você entende, ovelha querida? Parece que eu nasci para ser infeliz no amor. Eu não sei o que é que tem comigo. Já viu alguma mulher falar assim? Eu não sei o que é que tem comigo, mas eu só escolho o homem ruim. E aí ela não para para, às vezes ela não faz a ligação espiritual. Depois que ela começa a falar aquilo, só vai aparecer pessoas que farão ela sofrer. Igual uma ovelha um dia falou para mim, meu bispo ore por mim, porque eu só encontro, eu só acho o homem que é curva de rio. Eu não sabia o que era. Aí eu olhei e falei, o que é curva de rio? No lugar, na cidade dela, né? Falar assim, eu não sabia o que quer dizer. Aí ela começou a me explicar o que é curva de rio, que é uma pessoa ruim, torta e assim, assado e tal. Aí eu falei, ah, tá, eu vou orar por você, ovelha querida. Quer dizer, tem pessoas que elas abrem a boca somente para reclamar ou para declarar a própria derrota. Eu aprendi como uma pessoa que serve a Deus conhecendo o mundo espiritual. Dos meus lábios só saem palavras de gratidão e mesmo que as coisas estejam difíceis, as minhas palavras são, vai melhorar, vai mudar, já está bem, porque eu conheço o poder das palavras, porque eu conheço o mundo espiritual. Muitas vezes você está cercado e tem pessoas que ao seu lado só faz reclamar e você tem que passar essa visão para essas pessoas, porque a pessoa que ela reclama, a pessoa que vive reclamando, ela não amarra só a vida dela, porque a pessoa que ela reclama o murmurador, ele também amarra todo o ambiente. Todo o ambiente, o murmurador, sem perceber, ele traz contaminação, peso espiritual, peso espiritual para todo o ambiente que ele está. Então, se você anda com alguém, conhece alguém que é uma pessoa muito boa de coração, uma pessoa, sabe, muito coração muito bom, mas vive reclamando, você tem que orientar essa pessoa e dizer, cada vez que você reclama, a sua vida só piora. A sua vida só piora. Pare de reclamar. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza come do seu fruto. Aprenda a usar as suas palavras ao seu favor. Lembre aquela palavra que a Bíblia disse que uma mulher, o filho dela falece, morre. E a Bíblia disse que ela vai até o profeta, porque ela acreditava que a oração do homem de Deus traria o seu filho de volta. E no meio do caminho ela encontra alguém. Um rapaz perguntou a ela, como é que a senhora está? Ela disse, eu estou bem. E como é que está o seu esposo? Ela disse, meu esposo está bem. Então, ele perguntou, como está o seu filho? Ela disse, o meu filho está bem. Ela não abriu a situação para aquele homem, porque, primeiro, ele não iria resolver o problema dela. E ela não aceitou confessar aquela derrota. Ela não aceitou confessar a morte do filho. Existem pessoas que abrem a boca. Não sei se você conhece alguém assim. Não, porque a minha doença está repreendida em nome do Senhor Jesus. A minha doença. A minha enfermidade. Não, porque a minha doença. Eu já vi pessoas falando isso. Não, porque a minha enche a boca e diz, a minha doença está repreendida. Não me pertence. Eu nasci para ser saudável. Eu nasci para ser uma benção. Dá um glória a Deus aí, ovelha querida. Eu nasci para ser... Levanta a mão, diga assim, eu nasci para ser uma benção. Então, vigia nas palavras. Entenda que as suas palavras têm poder. O mundo espiritual não entende o que você fala sério, o que você fala sem intenção, o que você fala da boca para fora. O mundo espiritual, ele é legalidade. Se você abrir a boca, se você falar, vai acontecer. Então, aprenda isso e vigie nesse sentido. Amém, ovelha querida? Você crê? Você toma posse? Eu quero orar por você. Nós vamos orar o Salmo 23, que é uma oração cheia de promessas abençoadas, palavras de poder muito forte. O Salmo 23 diz que Deus irá nos guiar, tirar do vale, da sombra da morte, nos levar aos pastos verdejantes. Então, vamos orar. Antes, eu quero ouvir só um testemunho, tá bom? E não posso deixar também de esquecer aqui de abençoar as ovelhas que estão ouvindo o chamado, estão fazendo a sua parte para que nós possamos ajudar os moradores das cidades do litoral de São Paulo. Essa próxima semana, agora entrando, vamos comprar os alimentos e vamos enviar. E vou mostrar aqui, lá no meu Instagram também. Que Deus te abençoe, viu? Que não te falte nada nunca, em nome do Senhor Jesus. Vou colocar aqui um testemunho. Já mandou o seu testemunho? Fala assim para mim, ó. O meu está chegando aí. Isso é da legalidade no mundo espiritual. É você profetizar. Vamos ouvir aqui um testemunho. Bom dia, bispo. Aqui quem fala sou eu, a Zilma. Zilma Vieira. Sou de Cuiabá, Mato Grosso. Dia 7 de fevereiro, fiz um propósito de R$ 7,00 para minha filha que estava desempregada. E hoje, 23 de fevereiro, minha filha está sendo contratada para trabalhar hoje na Câmara Municipal de Rondonópolis. E ela já me ligou falando que já vai começar a trabalhar. Glória. Eu tenho que agradecer ao Senhor, sou sua ovelha da rotina espiritual. Bispo, eu já disse que te amo hoje. Muito obrigada por tudo. Eu também te amo, minha ovelha querida. Que Deus te abençoe, viu? Foi agora, dia 23. Tomou posse da bênção. Tomou posse da vitória. Você que quer mandar o seu testemunho? Que você terá o seu testemunho para contar. Se você quiser anotar o número do WhatsApp, você vai anotar porque você vai ter um testemunho para contar. Anote aí, por favor. 71, prefixo, 99279594. 71, prefixo, 99279594. Amém? Manda um áudio resumido de um minuto, um minuto e meio. E aí você escreve embaixo, testemunho. Não esqueça de você falar de onde você está me acompanhando. Tá bom? E antes de orar, só um recado. Atenção, minhas ovelhas queridas e amadas de Belo Horizonte. Dia 4, estou chegando aí. Nosso encontro será lindo, lindo para a glória de Deus. E depois do dia 4, a próxima visita do profeta será em Teresina, no dia 11 de março, às 9 da manhã, no centro de convenções Atlantic City Eventos. E as senhas para Teresina, eu vou liberar segunda-feira agora. Segunda-feira agora, às 20 horas, lá no meu Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Agora, cuidado para você não seguir um Instagram fake, falso. O meu Instagram, ele tem aquela verificação, aquele selo azul de verificação, que mostra que é o verdadeiro. Tá bom? Me siga e aguarda. Segunda-feira, 20 horas, estou liberando as senhas e nosso encontro aí em Teresina será lindo. Logo na entrada, também, vocês vão receber de presente a pulseira do Salmo 23. Quero todas as minhas ovelhas do Brasil com essa pulseira, tá? É um presente meu para as minhas ovelhas. E dia 4, BH, dia 11, Teresina. É tanto lugar que eu tenho que ter a cola aqui, né? A colinha aqui escrita, né? Dia 11, Teresina. Dia 18, Aracaju. Minhas ovelhas de Aracaju amadas. Sempre que eu vou aí, é muito bom. Dia 18, Aracaju. Dia 18 de março, né? Aracaju. Dia 25 de março, Fortaleza. Terra abençoada. Minhas ovelhas queridas. E dia 23 de abril, é em Salvador. Minha cidade amada de Salvador. É no estádio da Fonte Nova. Vai ser muito, muito forte. 23 de abril. Conseguimos a data profética. 23 de abril. Dia 23. Todo mundo com a pulseira na Fonte Nova. Levantando a mão para o céu e orando o Salmo 23. Vai ser muito forte. Nós vamos orar agora aqui. Vamos orar o Salmo 23. E que essa oração traga muitas bênçãos. Que essa oração traga vitória para você. Antes de orar, deixa eu mostrar uma coisa para você. Hoje, meia-noite, eu quero que você prepare, na oração da meia-noite, uma chave. Uma chave de porta. Não é chave de automóvel. Prepare uma chave de porta. Porque eu quero fazer um ato profético na oração da meia-noite de hoje. Tá bom? Não esqueça. Vamos orar agora. Senhor. Nosso Deus. E nosso amado e querido Pai. Nessa noite. Noite abençoada. Da noite de vitória. Noite, meu Pai. De visitação do Teu Espírito. Para a vida de cada filho e de cada filha. Senhor, eu quero Te pedir. Que todas as bênçãos estejam sobre a vida deles. Nós declaramos que eles são abençoados. Que eles são, meu Pai, curados. Que, meu Deus, não há nada que o inimigo consiga fazer para meu Pai derrubá-los, atribulá-los. Porque eles estão debaixo da bênção e da promessa. Levante-o onde suas mãos. Diga assim, eu sou uma bênção. Diga, a minha vida é uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, Amém. Diga glória a Deus. Diga comigo. A minha vida é uma benção. Glória a Deus. É assim que nós temos que ser. Usar as palavras para nos abençoar. Não é verdade? Antes de você sair, ovelha querida, eu quero que você compartilhe essa oração. que através de você, uma pessoa escolhida por Deus, muitas pessoas nessa noite encontrem o Senhor. Se aproximem de Deus. Eu quero que você compartilhe com 23 pessoas. Depois que você compartilhar, tu levanta a mão assim e diz assim, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando você fizer isso, que as bênçãos que você enviou voltem para a sua vida muito mais fortes. Amém? Meia-noite nós voltamos. Não esqueça da chave. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Deus te abençoe.